Fala aí meus amigos investidores da sexta maior criptomoeda do planeta, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Mercado em tendência de alta, são 1 trilhão 161 bilhões de dólares e aumentando pessoal, parece que o mercado cripto vai estourar na alta E o mercado americano também vai subir, vai pagar teto de gás, vai pagar tudo, vai dar tudo certo A China vai dia 1º sancionar uma lei que as criptomoedas podem transacionar lá na China, vai ser uma loucura, vai ajudar todo o mercado A XRP também pode explodir na alta, está subindo 1.52, chegou aos 48 centavos de dólar que eu falei com vocês e agora vai para testar os 53 centavos de dólar Eu sou Romaro, se você gosta do meu conteúdo já aproveita, já deixa o like e já torne-se inscrito aqui do canal Lembre-se meus amigos, nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda A XRP está indo para os 25 bilhões de dólares de market cap, o volume aumentou 85%, são 781 milhões de dólares de volume em 24 horas Isso está indicando que nós vamos ter outra alta crescente para a XRP, então fique de olho que essas altas crescentes podem ajudar muito o mercado A gente tem a XRP em alta crescente, a gente tem o market cap em alta crescente Então o mercado está em alta, a gente espera a XRP aonde? Em patamares mais altos, banda de bowling em expansão A XRP cruzou todas as médias móveis para cima no diário Então aqui a gente vai começar a fazer análise pelo semanal Esse ombro, cabeça a ombro de reversão está maravilhoso Então eu vejo a XRP subindo muito para os próximos dias Nada além disso, nada além de alta A XRP só cairia se acontecesse um apocalipse aí no mercado E ela fosse para cair muito Fora isso pessoal, a gente tem um padrão de pivô de alta gigantesco Que sugere que o preço vai testar os 76 centavos de dólar Nesse grande pivô de alta E aí nós teríamos uma quinta onda de Elliot Somando as ondas que tivemos Um, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 E agora vamos ter a quinta onda de Elliot lá em cima Está interessante aí para a XRP Para os amantes da criptomoeda A semana pode abrir com muita força compradora Se rompeu os 48,63 Deixa eu só confirmar se já rompeu A gente pode, não rompeu ainda os 48,63 Quando romper a gente entra E mais um semanal de alta Com direção nos 50 centavos Depois nos 53 E para mim o ponto mais importante É os 53 que tem que ter o rompimento Os indicadores MACD, estocático, RSA e Vortex Todos dando compra, tá? Para a gente poder analisar No diário O interessante do diário, pessoal E aí vocês vão Analisar isso Com muito carinho Nós também temos fractais de alta Mas o que me chama a atenção mesmo É esse ombro, cabeça a ombro Aqui nessa região, tá? Então a gente tem um ombro, cabeça a ombro Aqui nessa região Que pode vir com a forte alta Então eu vou ficar de olho nisso aí Porque ele pode tentar romper Esses 53 centavos Para os próximos dias O rompimento desses 53 centavos Sugere que a gente vai entrar Em uma forte alta E vai buscar os 76 centavos 80 centavos E se romper essa região Pode buscar até um dólar Por incrível que pareça A XRP dobraria de valor aí Chegaria a casa dos 50 bilhões de dólares Tá muito interessante Porém, a gente tem aí Estocático, MACD O RFC Todos sobrecomprados, tá? Então muito cuidado Que o diário já dá sinais de sobrecompra Porém, isso não quer dizer nada Não vai impedir o preço de subir muito Então de olho na XRP Para pegar as grandes pernadas de alta Se vier Se o Bitcoin estartar uma grande alta E também vai O mercado vai ficar enouquecido Tá entrando muito dinheiro no mercado novamente Parece que vamos ter fortes altas Essa é a minha análise da XRP Se você gostou Aproveita, deixa o like E torna-se inscrito aqui do canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para todos vocês Até a próxima E fui